Música Vê só o perigo que a gente sauda e corre, né? Se a gente nem demisa, a gente anda pelos terrenos baldios, verificando os terrenos, vendo se tem latinhas, objetos, recipientes que possam aportar água. E a gente precisa de EPI adequado, qualificado, né? E a gente pode se deparar com qualquer tipo de animal, né? Como esse aqui, né? Um animal que eu não sei que espécie de cobra é essa. Uma cobra meio marrom com verde. Serpente marrom com verde. Não sei que espécie de serpente é essa. A gente corre aí esses riscos aí. Mas é assim. Mas tá aí. Sertão. Sertão. Marrom de aracão. Marrom de aracão. Na verdade de serpentes. Aqui a gente encontra jararaca, cascavel, dentre outras espécies... Então tá aí. Música